E aí, japonês, tá bem? E aí? Como tá a vida? E aí? Só curtindo? Só curtindo o lance aqui. E aí, Thiago? Eu quero te fazer uma pergunta sincera. Se é amigo do Chubão, quanto tempo? Rapaz, 2005. Qual foi a última vez que o Chubão trocou uma ideia com uma menina? Tipo assim, bandida. Sem ser pra prender. Faz tempo, né? Faz, faz. Pelo que eu conheço, 15 anos. E a gente já viu vários vídeos do Chubão mandando papo pra um. Chubão é pegando preso. Chubão invadindo coisas. E ele é marrento. Ele é marrento. Qual que você acha que vai ser a reação a hora que a japa chegar no fogão e colar nele? Fala, sou bandida, me prende. Vai colar forte mesmo? Vai colar forte mesmo? Me prende. Qual que vai ser a pegada? Se eu pegar a bola forte, ele vai sair duro. Se eu arranhar inconstringir as pessoas. Ela tem cara de... que tá devendo alguma coisa pra... Não. Ela tem cara de bandida. Será que eu tô devendo? Será que tá devendo? Será? Não, não coloca a mão no fogo não. Aí na verdade vai ter que fazer a pesquisa. Você tem que fazer a pesquisa. E vamos lá ver essa história. Você fica de longe vendo, pai, pra ele não ficar constrangido. Mas qual a sua opinião? Você acha que ele vai correr? Vai falar que alguma mulher dele vai ficar ruim? O que você acha? Vai dar uma constrangida. Ele vai ficar em choque. Ele vai ficar em choque total. Você já viu alguma cena dessa parecida? Não, nunca vi. Vai ser divertido. Vamos lá, não. Vamos com essa camisa aqui, ó. Que é uma camisa nova. Não, não. Vai assim. Vamos deixar ele constrangido. É, eu vou botar uma camisa testa lá. Mas, Thiago, você vai arranjar uma boa cabeça dele, hein? Você tá de biquíni aí, Gata? Não, mas eu tô de bode. Posso tirar? Vamos falar pra ele analisar alguma coisa. Eu tô precisando... Vamos deixar ele... Eu quero que você deixe ele constrangido. É sua missão. Ah, até parece. Eu sempre... Caraca. Eu chego o VT constrangido. E aí, Chubão? Você que é o Chubão? Sou eu. Você? Por que esse apelido Chubão? É, por causa da época do Garra, lá, do Chewbacca. Tudo bem? Tudo. Meu nome é Japa. Prazer. Chubão. Chubão, não. Chubão, né? Posso sentar aqui do seu lado? Senta. Você tá constrangido, Japa? O que que foi? Nada. Vai foder, Thiago. Você tá bem? Como é que tá sendo a sua noite? Tá bem. A pressão subiu. Mas tá bem. Tá bem? Bom. O que que você faz da vida? Me ensina pra pronunciar seu nome? É Chubão, com B. Chubão. É. O que que você faz da vida, Chubão? Eu? Aham. Sou policial e coach. Você é policial? Sou. Nossa senhora, eu adoro policial. Não adoro nada. Gosto sim, adoro. Quer aquela prova? Não precisa provar muito, não. Não, sério, eu adoro policial. Aham. Já namorei com um, sabia? Namorou? Namorei. Da onde que ele era? Era de Natal. Ah, de um grande norte? É. Era bem bravo ele. Brava? Você é bravo também? Você é bravo também? Sou. Nossa, aí me ganha. Não sei o que não. Não ganha, não. Pra matar o Chubão, Japa. Sim. Não. Você gosta, você manuzia bem a arma? Bem. Bem? Muito bem. Sabe o que eu gosto de atirar? Gosto? Eu gosto. E eu sou boa atirando, né? Levar no clube, Tiago. Já foi? Já fui. Já atirou muito bem. Já atirou muito bem? Aham, eu sei pegar numa arma direitinha. Sabe? Oh, demais. Ah, que pariu. Ela tá... Ela tá menina. É porque eu acho que essa coisa de policial assim, eu gosto de homem, sabe? Alfa. Eu acho legal o policial por causa disso. Nossa, que bravo. Qual que é a lei que eu tenho que infligir pra você me prender? Nenhuma. Eu não prendo mulher. Você não prende mulher? Eu não prendo mulher, não é difícil. O japonês prende. É japonês? Você prende mulher, não. Ele prende, ele é mais tranquilo e tal. Eu sou meio bravo. Só prende ladrão. Mas eu podia me aperfeiçoar em usar a arma. Você me ensinaria melhor? Oi, Tiago. Deixa eu te falar uma coisa. Caralho. Tá vindo de plateia, hein? Pra que acontecer? Hoje o dia... O dia vai virar dia, eu não sei. Viu, chupando, ele vai voltar pra casa. Sabe? Não é, Toque? Sabe. Mas ela precisa... É, eu acho que eu poderia ficar melhor nisso. Poderia? É, poderia melhorar. Porque ela levanta pro clube de tiro, a gente faz uma instrução de tiro. Ela tá com uma dúvida, rapaz. Ela entrou de dieta agora? É, pois é. Nossa, pra ele... Então, vou mostrar. Eu entrei de dieta agora. Eu tô num projeto de 30 dias. Aí umas três pessoas já analisaram o meu shape. Você se importaria de analisar? Não. Pode? Meu Deus. Caralho, Tiago. Isso vai dar tempo. Mano do céu. Não, eu tô de body. Tô tipo de maiô. Você pode analisar o meu shape? Não sei. Mano do céu. Só afasta um pouquinho, porque eu sou meio... Eu só enxergo de longe. Olha só, o Toque fica brigando comigo, que eu tenho que ficar treinando e tal, não sei o quê, pra melhorar meu corpo. O que você acha do meu corpo? Legal, legal. Legal? Só legal? É, top. Ele tá dizendo que eu tô com gordurinha na bunda. Você acha que eu tô com gordurinha na bunda? Tiago. Mano do céu, mulher da armada, mano. Mulher da armada? Xiii, Marinha, Tava. O que você arranjou? Tá que parido. Não, sério. Não, mas eu quero que você me dê uma... Como é que fala? Uma opinião profissional. Profissional. Não, olha... Olha bem. Mas você quer chegar aonde? Qual o objetivo? Ah, tipo, eu quero ficar mais definidinha e tal. É. Você gosta de doce? Gosto, mas... Eu só tomo uma danoninha. Só tomo uma danoninha? Bom, parece que o seu horário tá meio brilhando. Tá meio brilhando. O que aconteceu? O que? Tá meio brilhando. É que eu tô de máscara por causa do Covid. Não, sério. Me fala. Você acha que eu preciso melhorar alguma coisa? No meu... Ah, tudo legal. Tá tudo legal? Só isso? Só legal? Não, é que você tem que treinar mais. É que eu não... Eu preciso treinar mais, então? Precisa. Não, é que você tava certo, então. Você vai treinar bastante. Agachamento. Ah, eu faço. Muito agachamento. Burp. O que que é burp? Fala pra ela. O que é burp, Tô? É uma parada de... Se eu fizesse um agachamento, você conseguiria ver se eu tô fazendo certo? Que às vezes eu fico em dúvida. Meu Deus, cara. Ó, tipo, você só me fala se tá fazendo certo ou não. Só fala, pai. Tá bom? Tá. Só a menina embaçada, deixa eu... É assim que faz? É assim. Tá certinho? Qual é o outro exercício que você gosta? Porra, Thiago. Cara, aí o Regis já vai meter os 10 cortes, mano. Mano, do céu. É sério, como é que fala o seu nome? Chubão, moça. Tá passando de mim, chubão. É? É, sério, me fala outra coisa. Moça, tem que dar pra ser minha filha. Quanto ano você tem? Quanto ano você acha que eu tenho? Ela gosta de pessoas mais velhas. 18, 19? Quantos? 20. Porra! Tem idade pra ser seu pai, aquele ali pra ser sua avó. Qual é a sua ideia? Não, mas tá acabando que eu tô... A menina do Japa! Rapaz, tô velho mesmo, tô velho. Mas tô experiente. Quantos anos você me dá, você? Não, uns 18, 19. E você, Japa? Você gosta de treinar também? Ele gosta também? Gosta, gosta. Treina pesado. Corre todo dia. Você vai me ensinar a tirar melhor. A gente combina no clube, Tiago. Leva ela, a gente faz no clube de tiro, né? E aí, e aí, você vai me ensinar a tirar melhor. E aí, o mesmo?